Oi, Lucas! Sim? Ótimo! Então! E aí, mano? E aí, local? Qualidade? E aí, tem quantos anos, irmão? Tenho 29. Tocque paquete, mano, no Brasil. Tocque paquete! Tocque paquete! Nunca vou esquecer aquele gol de ontem. Gol fraco, pô! Errou o chute. Errei o teu vídeo, o chute, a comemoração, tênis... E aí, quem é o show da temporada, mano? Incrível! A melhor de todas. Top, mano. Foi... Sensacional! Show de bola, mano. Aquele gol do Fernandinho no meio da rua, cara, também... Incrível! Contra quem foi? Achei não lembro! Aaaah! Ha, 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 ha! Fernandinho... Caught it well! Caught it very well! O do Danilo, cara, eu lembro eu tava no pub com o pessoal. É, já tava mamado já, né? Isso aí, moleque. De novo, falou! Esse é o Danilo. Danilo, o chute! Danilo, o gol! Danilo! Que golpe! E o do Ederson, lembra ou não? O Ederson fez uma 4 minutos, cara. Tá tirando? Você não viu o que eu fiz, não? Que o juiz anulou? Eu não. Como é que você tá tirando do City? Confundi o moleque, não. Sacanagem. Ah, nós, tamo junto. Da hora, irmão. Valeu! Tamo junto aí. Valeu! Valeu! Sucesso aí pra você. Valeu, mano. Sucesso! Continuo defendendo esse time, lindo! Valeu! Alô, mano! Valeu! Valeu, abraço! Só com Deus! Alô! Bom, eu gostaria de agradecer ao City pela incrível experiência que eu tive de conhecer os nossos jogadores brasileiros. Eu acompanho o City desde 2011. Foi uma honra. Eu nunca imaginaria que isso acontecesse. conhecer o Jesus, o Fernandinho, o Danilo, o Ederson foi a melhor experiência que eu já tive. E eu não esperava isso. Foi tudo surpresa. Eu fiquei sem reação na hora. Os jogadores me zoaram, brincaram comigo. E o gol do Fernandinho que eu esqueci foi contra o Stoke City, que venceu o gol da temporada. E até agora eu não acredito que tudo isso aconteceu. E muito obrigado, City, por tudo. É o melhor clube da Inglaterra, do mundo e de tudo. Muito obrigado, City. Melhor dia de todos. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.